O Oscar, eu sei que já faz um certo tempo que isso aconteceu, mas não sei se a bancada sabe, ele perdeu o emprego por causa de um sorvete. Como que foi essa história? Ele foi mandado embora. Foi em Piracicaba. Sorvete de milho. Foi a avó dela que falou. O suficiente. A avó dela vendia sorvete, né? Sua avó vendia sorvete. A avó dela vendia pra praia do CQC. Foi a avó dela que demitiu ele, inclusive. Ele pode me responder. Oscar, filho, 2013. Você pode ficar quietinho também? Obrigada, vai. Ô louco. Não, porque o CQC existia pra gente entrevistar os... Principalmente nas eleições. A gente ir lá nas eleições conversar com as pessoas. Então, era uma baita de uma estrutura que era feita. Quem vai pra onde. Tinha gente que saía de São Paulo, ia pro Rio de Janeiro, ia pra Porto Alegre. Então, assim, se faltasse uma pessoa, mudava toda essa estrutura. E era uma grana bizarra que a gente gastava. No dia anterior, eu tive um problema na garganta. E daí eu fui pro médico, fiz o show até e acabou com a minha garganta. Fui pro médico e falou, você precisa descansar. Você precisa tomar um, sei lá, um remédio que ele deu. E você precisa descansar. Você não pode... Mas amanhã tem eleições. Eu não posso... Não, você não pode sair de casa. Você vai acabar com a sua voz. Você não tá conseguindo nem falar direito. Eu tomei todos os remédios e falei, vou dormir. Falei com a minha assessora Vanessa. Falei, Vanessa, fala pra eles lá que tá acontecendo isso. Ah, tá bom, tal. E dormi. Dormi, apaguei completamente. Acordo às 5 da tarde, porque eu dormi direto. O WhatsApp, todo mundo me xingando pra caramba. Ah, os caras de lazaretas... Diretor argentino, pique na tarde. Pô, mano. Pô, mano. Eles vão todos assim, né? Não é direito. E acabando comigo, falei, cara, o que tá acontecendo? Eu tô mal. Será que ela não avisou? Por quê? Porque ela teria ido em casa pra falar, os caras, tá pegando fogo o negócio. E eu fui mandado embora do grupo, já. Já me expulsaram de lá. Já começou ali. No grupo do Zap? É, já. Porque tinha um grupo com todo esse mapa, né? Do Brasil todo, como que a gente ia fazer. Aí, o que acontece? Eles descobrem que eu coloquei uma foto no Facebook de um sorvete. Uma foto de um sorvete, assim. Que tarde gostosa. Muito agradável. Que calor maravilhoso. Pergunta do sorvete. É, a pergunta do sorvete. E a foto era só do sorvete. Todo mundo viu aquilo e falou assim, meu, o Oscar tá de brincadeira. O cara não vem trabalhar. O cara... Fica tomando sorvete. Fica tomando sorvete. Fica zoando com a nossa cara. O André, olha, ele ficou puto comigo e tal. O que aconteceu? Eu tinha uma assessora na Apple que postava umas coisas pra mim no Facebook. Quando ela achava que tava, tipo, ah, não tá postando nada... Não tá movimentado, eu vou colocar uma casquinha do Mac. É. Ah, ah, ah. Vai ser legal. A galera vai curtir realmente. Tá calor, que gostoso, né? Aí, só que as pessoas acharam que fui eu que coloquei aquilo. Associaram muito. Então, toda uma direção toda da band. Falei, meu, o cara tá louco. O cara não estava mentindo. Até eu explicar. Mas aí você foi demitido? Então, é, eu fui... Uma das coisas que a gente acha que... Que pesou. Mas você saiu antes do... Da galera. Você saiu antes da galera? Não, eu saí no último ano, na verdade. Teve mais um ano, né? Que foi do Antistuba, que do... Do Meirelles, que ele fechou o programa. Meirelles. Ele adora. Mas rolou uma coisa muito maluca. Porque no último ano, eu tava... Já tinha saído no UOL, que eu ia ser mandado embora. Daí eu cheguei lá na Band. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? O UOL tá sabendo e eu não. É, o que é? Deles, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí eu tinha feito uma matéria que durou uns 40 minutos. Ficou incrível a matéria de uma escola que a gente arrumou lá em Belém. Aí eu fui divulgar no café com o jornal, de manhã. Aí o cara falando comigo. E era sete da manhã, eu meio acordando ainda. Ah, então é... A gente vai falar da matéria e tal. Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Acho que a gente não vai falar da sua demissão, que não tá nada a ver, né? O cara falou... Todo mundo sabia. Mentira. Melhor não tocar nesse assunto. E eu fiquei... É, não, tá bem. Olha, a matéria está muito boa, mas vamos tocar no assunto. Demissão não fala. Então, vivo, caralho, com a cara de... Meu Deus, eu vou ser mandado embora. Cara, acho que eu nunca falei isso. Bizarro, né, cara? O cara do café com o jornal. Mas quem te avisou? Mas quem te avisou oficialmente da demissão? Então, daí eu... Acabou, eu fui lá na... RH. Fui lá na produtora. Daí estava o Barredo, o diretor, o Gonti, o outro diretor. Os caras, vamos conversar. Eu falei, meu, já sei. Já me falaram num café com um jornal isso daí. E volta e meia, eu sou um jornalista... Hoje, cara, volta e meia, as pessoas especulam que tem chance até de voltar o CQC. Não, tá na nossa hashtag. Tá na hashtag. Vai voltar, vai voltar. Voltar ano que vem. É mesmo. Eu tenho o Marco Aurélio, que é o nosso... Você acha que cabe hoje um CQC? Será que eu? É fantástico. Eu acho estranho não ter um programa como um CQC no dia de hoje. Mas eu acho que não pega mais, porque hoje é rede social, hoje tem rede social. Rede social é muito mais rápido. Acho que é rápido, mas acho que não tem a influência que a televisão ainda tem. Ela ainda tem essa influência. Porque assim, o que eu ouvia muito é que as pessoas falam, pô, o que vocês fazem é o que a gente gostaria de fazer. Vocês vão lá na cara dos caras e falam o que tem que ser falado. É, mas depende pra quem você fala. É, você fala pra galera de 18 anos. O cara tá nem pra televisão. Ou tá. Não, mas não é, porque antigamente você tinha... Jornalista também sofre com isso hoje em dia. Porque jornalista, antigamente, era a última voz. Era a voz, você ouvia o cara falar, pô, esse cara tem a... Era a verdade. Hoje em dia, é, era a verdade absoluta. Hoje em dia você assiste aquilo, mas você tem rede social, você tem como filtrar mais a informação. Então, mas a gente já tem que curtir com o cara, né? Vou falar, pô, quer dizer que você fez isso, entendeu? Uma vez eu fui no Agnello e falei, o PT tava fazendo toda uma coisa de fake news e eu fui lá no Agnello e falei, Agnello, e aí? Vocês tão comprando na cara dele, entendeu? Mesmo que o cara não responda, ninguém... É difícil alguém ir lá fazer isso. É muito complicado, entendeu? Então, isso a galera quer ver. Esse circo pegar fogo lá mesmo. O enfrentamento, mas hoje eles se enfrentam no YouTube. Hoje no YouTube tem canal que o cara vai lá e... Não, mas hoje em dia é político mesmo, um politicão é difícil isso. Tem muito na rua, né? Porra, você não viu lá o Eduardo Bolsonaro e o Kim Kataguini? Tá, tá impossível. Não, não é impossível sair do na porrada. Não é que não tem, mas tem menos. Isso que eu quero dizer, entendeu? Acho que a televisão possibilita um pouco isso de ter uma força maior, entende? Porque a gente tem uma... Porque o YouTube é demais, é incrível, mas ele dá uma... Você pode meio que fazer tudo o que você quiser. A televisão tem o editorial também, que ajuda, né? Então é um peso maior, é uma outra coisa.